Um carro invadiu uma drogaria na avenida Humberto Calderaro Filho, na zona sul da capital. Foi por volta das 3 horas da madrugada de hoje. O motorista seguia em alta velocidade e teria desviado de um outro carro. Foi quando perdeu o controle da direção e invadiu a farmácia. O motorista não teve ferimentos graves. Termina hoje mais uma edição da barraca do Bixiga. O evento beneficente completa 32 anos e é realizado no Clube do Trabalhador, na zona leste da cidade. Mais de mil pizzas já foram vendidas para arrecadar fundos destinados à PAI. A tradição que começou em 1984 continua até hoje. A barraca do Bixiga reúne amigos, colaboradores de todos os ramos, para saborear uma pizza no forno a lenha. Toda a renda é doada para a PAI. É um evento super legal, 600 pizzas por noite. Temos aqui atrás três fornos a lenha, cada um com uma tonelada e meia. Esses fornos estão com a gente há 25 anos. Esse ano foram reformados. Tem três pizzas, três linhas de pizza, produzindo pizza a noite inteira. Em 32 edições já foram arrecadados e doados 4 milhões de reais para a PAI. Este ano a meta é de 300 mil reais. São mais de 100 voluntários, todos prestando solidariedade. E é isso que a barraca do Bixiga traz. A perseverança e a busca por dias melhores. E nada melhor do que fazer isso, fazendo o bem para as crianças da PAI. Cerca de mil pizzas, 80 quilos de molho de tomate, 600 litros de chope e centenas de latas de refrigerantes serão consumidos no evento que começou ontem e vai até hoje. Quem já foi, se sente mais do que solidário. É uma satisfação muito grande estar aqui participando. Dá para comer e se deliciar? Com certeza. Com certeza. Essa pizza é famosíssima. É famosíssima. A entrada no evento neste sábado é grátis. Quem for, vai pagar apenas o consumo e o valor da pizza. A barraca do Bixiga está no SESI, Clube do Trabalhador, na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste. Delícia, né? E Manaus foi incluído em um festival da culinária peruana. A campanha é realizada em várias capitais brasileiras e tem incentivos do governo peruano. Aqui na capital, um restaurante no bairro Nossa Senhora das Graças participa. Ambiente regional. Casa na árvore. Mas não se engane, não é um restaurante de comida amazonense. Na cozinha, os ingredientes são outros, tudo peruano. Pedaços de coração de boi vão se transformar em um prato da culinária peruana. E peixe cru marinado em suco de limão conquista quem experimenta. É o tradicional cebite. Também nós temos uma variedade de pratos que estão um pouco escondidos, como, por exemplo, os takutakus, com uma mistura, com um toque amazonês, com um pouco de pimenta de cheiro. Pegamos uns produtos daqui. A partir do dia 27 de outubro até o dia 10 de novembro, esse restaurante e outros espalhados pelo país participam de uma campanha de incentivo ao turismo e à culinária peruana. Os sabores peruanos têm uma tradição, uma história muito antiga e longa, né? Ao ponto de ela ser considerada por quinto ano consecutivo, num prêmio, falam que é semelhante ao Oscar na academia, seria um prêmio como um Oscar à gastronomia e ao turismo. Aqui, quem chega pode participar de um festival de degustação. Além do sabor interessante, é uma novidade que tem na cidade de Manaus. A gente não pode deixar de prestigiar e experimentar também. O tradicional boi Manaus, que comemora o aniversário da cidade, reuniu 30 mil pessoas ontem na Zona Leste. No Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital, a festa foi em ritmo de boi bumbá. No dia 24 deste mês, Manaus completa 347 anos e o boi Manaus festeja em dois lugares. Aqui na Avenida Itaúba, na Zona Leste de Manaus e também no sábado, na Ponta Negra, na Zona Oeste. Amigos, famílias, admiradores prestigiaram o boi Manaus na primeira noite. A expectativa de público para os dois dias de festa é de 150 mil pessoas. Eu vim de Roraima para essa festa. Está de parabéns, Manaus. A minha vida se resume de Roraima e Amazonas. Estou aqui prestigiando. O Valdemir trouxe todo mundo de casa para Itaúba dançar o dois para lá e o dois para cá. É mais um ano que Manaus está enterando, né? Nós viemos aqui comemorar também com a minha família. Foram mais de nove atrações. Entre elas, P.A. Chaves e o Príncipe do Boi. A gente fica muito feliz de participar, com a alegria do povo. Enfim, sair de casa e trazer alegria para as pessoas. Dar uma mensagem de carinho e cantar o ritmo da nossa terra, o ritmo do norte. Hoje a festa continua no Complexo Turístico da Ponta Negra. A primeira atração será o Carrapicho, a partir das sete da noite. E é de lá que fala a repórter Mariana Rocha, que traz informações sobre a programação hoje lá na Ponta Negra. Olá, Mariana. O Anfiteatro da Ponta Negra já está preparado para a festa que comemora os 347 anos da cidade de Manaus. Hoje, o segundo dia de festas. E olha, o Anfiteatro não é o único palco do Boi Manaus, não. Aqui nessa parte da Avenida Coronel Teixeira, os trios elétricos vão circular com as bandas de Boi Bombar. Mini palcos também foram montados nas laterais para os dançarinos e também tem uma grande estrutura de som e iluminação. A festa começa daqui a pouquinho, às sete da noite, com a banda Carrapicho. Na sequência, tem Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Júnior Paulaim, Israel Paulaim com a batucada do Garantido, Davi Açayag com a marujada do Caprichoso, Sebastião Júnior e, para finalizar, os Bombais de Manaus, Garanhão, Corre Campo e Brilhante. A gente chama a atenção dos motoristas para tentar chegar cedo porque parte da Avenida Coronel Teixeira já está interditada. A festa promete, só deve terminar às três horas da manhã. Mariana Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mariana. A produção de frutas cítricas tem crescido aqui no Amazonas, mas o Estado ainda importa muito, principalmente laranja. A Embrapa tem tentado mudar isso com incentivos aos produtores locais. Ela está entre os principais produtos que o cliente compra na feira. É fácil ver a fruta pendurada na mão de algum cliente. Tomar um suco bem gelatinho é muito bom. Laranja. Essa frutinha tão rica em vitamina C, que na maioria das vezes é trazida do Sul, com um custo alto, tem a própria produção aqui no Estado. E outra, o amazonense prefere a laranja regional. Nessa época é melhor do que a Paulista. A Paulista é mais saída do que a Paulista. E olha que o preço é o mesmo da importada. No Amazonas, a área plantada só de laranja é de 3.790 hectares. Em Rio Preto da Eva, o principal produtor de frutas cítricas, com mais de 2.000 hectares, tem até festa em alusão à laranja. A citricultura é mais comum na região metropolitana de Manaus. A ideia foi implantada por causa da logística de trazer tanta laranja do Sul. Ideia que há quase sete anos Ednei teve. Essa é a fazenda dele, que fica em Iranduba, a 27 quilômetros da capital. No pomar, tem produção de limão, tangerina e, claro, a laranja. Tem muita gente que fala que a produção não dá resultado. Eu estou super satisfeito. Você vê o tamanho da minha propriedade. Apesar do avanço da citricultura aqui no Amazonas, o Estado representa apenas 0,5% de toda a produção nacional. Por isso, há estudos, pesquisas e até mesmo experimentos que têm o objetivo de deixar a produção mais eficiente e sustentável, fazendo assim que a quantidade de frutos possa ser exportada para outros estados aqui da região norte. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária tem um projeto sustentável. A partir da necessidade do produtor, eles experimentam técnicas. Já testando junto com o produtor e fazendo práticas também relacionadas à conservação do solo, à cobertura de solo. Você pode não perceber, mas esse caule é de outra árvore. Essa técnica se chama porta-enxerto. É comum para a produção ser mais rápida. Para dar os primeiros frutos na laranja, é preciso de quatro anos. Por isso, existem poucas variedades aqui no Estado. Conforme o porta-enxerto que você vai utilizar, você vai ter uma laranja mais doce, uma laranja mais azeda. E o sábado foi dia de descoberta para crianças na Zona Oeste da capital. Elas foram ao cinema pela primeira vez. Gente, quem nunca foi ao cinema aqui? Essas crianças têm entre 6 e 13 anos de idade. Fazem parte do projeto social de uma igreja evangélica no bairro Parque Riachuelo. E neste sábado, pela primeira vez, vão conhecer uma sala de cinema. Aqui, o que se vê é muita ansiedade. Qual é a expectativa hoje? Que eu vejo, assim, um filme que eu nunca acusei, mas assim, que eu fique surpresa, porque eu nunca fui ao cinema e nem imagino como que é. Porque é muito caro. Seus pais não têm condições de pagar? Não. E hoje? O que você quer hoje, quando chegar lá na sala de cinema? Um dia investir. Tá ansioso? É pra provar que pra ter e pra fazer, compartilhar o amor, não precisa de partido, não precisa de iniciativa política. Porque muitas vezes as pessoas esperam sempre, né, vir a nós, né? E a gente quer fazer, a gente quer fazer diferença nessa sociedade. Pouco a pouco eles se organizam para o trajeto e se mostram bem à vontade. No ônibus, a viagem já começa bastante animada. Pra muitas crianças, assistir a um filme em uma sala de cinema é bastante comum. Mas pra essas aqui, é a realização de um sonho. Já nas poltronas do cinema, com as pipocas em mãos, os pequenos começam a se deslumbrar. Os Minions e o mundo secreto dos animais encantaram. Bom, fala pra mim tudo que você tá achando desse filme. Legal. Tá se divertindo? Sim. E essa pipoca aí tá gostosa? Muito gostosa. Quem é mãe e também ajudou nessa ação social, diz que na verdade foi quem ganhou o maior presente. Porque a gente sabe que o sonho é pra vida toda. É o que vai ficar marcado pro resto da vida deles, né? E não tem palavra pra descrever. A emoção, tudo que a gente realiza. É amor. A gente pode decifrar, definir isso como amor. Amor mesmo. A ideia surgiu de uma criança, Maria Clara, oito anos de idade. A menina não acreditou que os coleguinhas nunca tinham ido ao cinema. Foi aí que ela decidiu mudar essa história. Eu perguntei pra mamãe, mamãe, vamos levar essas crianças ao cinema? Aí, boa ideia, filha. E aí, que seja essa ideia. E hoje vocês estão aqui, tá feliz? Sim. Eu tô feliz porque essas crianças também estão. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. E aí, oi 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 oi. Legenda Adriana Zanotto